Amém! Está aqui nosso Senhor, nossa irmã, é um prazer muito grande, né, porque eu privilegio que está recebendo nosso irmão. Então vamos louvar ao Senhor com o hino de douro 115. Vamos falar sobre os trabalhadores da vida, né? Monta-me, será bom para ficar também. Monta-me, será bom para ficar também. Vamos estar com o hino de douro 115. Música 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 no livro de Jó, no livro de Jó capítulo, é o capítulo 42, livro de Jó capítulo 42, nós vamos ler o versículo, a parte A do versículo 8, e também o versículo 12, e o versículo 13, livro de Jó capítulo 42, versículo 8, e o versículo 12, e 13, diz assim a palavra de Deus, Tomai com os sete dezenas, e sete carneiros, e de ao meu servo Jó, e oferecereis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, versículo 12, diz assim, e assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve quatorze mil ovelhas, seis mil cabelos, mil juntas de boi, e mil jumentas, também teve sete filhos, e três filhas, amém. Vamos orar para o evangelista, com a��ica, ouviu, 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 ouviu... Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus bom, nós acabamos de ler três versículos da Palavra de Deus, o importante. Eu creio com certeza que todos nós que aqui se encontram nesta manhã, nós conhecemos a história de Jó detalhada. Mas, como hoje nós estamos em uma reunião com os cooperadores, as irmãs, os nossos irmãos, o Senhor permite nós estar lendo esses três versículos para a abertura desta reunião. E o que eu acho importante aqui, e se nós for analisar a história de Jó, todos vocês conhecem, a Bíblia diz, com a certa feita, os filhos de Deus, foi até a presença de Deus, e o inimigo que é sempre para frente mesmo, ele foi também. E chegou lá, Deus perguntou o diabo, dizendo, Você viu lá na terra o meu servo Jó? Um homem sincero e reto, um homem temente a Deus? Ele disse, sim, eu vejo, conheço. Só que é o seguinte, ele serve ao Senhor que eu sou cercácio com homens de bens. Se eu dou riqueza, se eu dou prosperidade, se eu dou tudo, não falta nada para ele, por isso que ele te serve, por isso que ele é crente na sua pessoa. Mas só que nos bens dele, você vai ver se eu não estás fêmea de ti, na tua face. E agora Deus permitiu, e a Bíblia diz que o diabo saiu e atingiu os bens de Jó. É questão de minuto, Jó perdeu tudo, Jó perdeu as obeiras, Jó perdeu os metros, Jó perdeu o cabelo, Jó perdeu as coisas de boia, e até os seus filhos. A Bíblia diz que Jó perdeu o cabelo. E de repente, na outra reunião, nós vamos ver que esvai novamente a presença de Deus, e agora Deus pode dizer, você viu lá na terra o meu servo Jó. Homem sincero, homem temente, homem se desirou do mal, e você incidou contra ele sem causa. E agora eu vou dizer, não, é o seguinte, o homem tem uma saúde tremenda, toca na saúde dele, se vai ver se ele não nasce fêmea, tem que tirar a tua face. Aí Deus permite novamente, não pode tocar na saúde dele. E se nós estamos na história de Jó, os homens sabem que o adversário tocou na saúde de Jó, e Jó foi parar no pó e na cinza. Jó perdeu tudo, perdeu o bens, perdeu o funcionário, perdeu tudo o que tinha, e agora Jó também perde a saúde. E o que eu acho importante nesse texto, que Deus sabia perfeitamente o porquê que Jó estava passando aqui, que ele permite, mas Jó não sabia de nada. Deus não revelou, não é Jó, vou te entregar você na mão do diabo. Não. Deus não revelou para ele, não sabia de nada. O que eu quero dizer para os irmãos aqui, é o seguinte, que nós conhecemos a história de Jó, Jó passou no vale, Jó perdeu o bens, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a empregada, Jó perdeu a saúde, mas Jó não perdeu a identidade de servo. E muitas vezes, irmão, a gente pode talvez trocar a nossa identidade de servo com algumas coisas, mas que essa palavra de Jó, ela possa penetrar nos nossos corações. Que nada neste mundo venha a tirar da nossa identidade de servo de Deus, na presença do Senhor. Os tempos se passam, os anos se passam, e as coisas pareciam que cada vez estavam piorando. E aqueles amigos de Jó, que talvez estavam todos os dias tomando seu café lá na sua casa, aqueles amigos de confiança, agora chega perto de Jó e vai dizer, olha, Senhor, o negócio é o seguinte, você está perto, cheio de pegado. O homem pode sofrer desse jeito, ele tem que dar todo o cheiro complicado, ele está todo cheio de pegado. Confessa o seu pecado que é melhor para você. E Deus está no céu vendo tudo, né? Então, eu vejo aqui que talvez a gente está na prova, passando no vale, aquelas pessoas que talvez poderiam sentar perto, nos dar a mão, dar uma palavra de ajuda, uma palavra de conselho, uma palavra para levantar, talvez, o nosso ânimo, aí muitas vezes vem com a cacetada dessa, né? Vem, em vez de ajudar, vem acusar. Vem, talvez, pode ficar mais o sentimento da pessoa. Mas aqui, eu vi que nada fez com que Jó perdesse a sua identidade. Porque o tempo passou, e agora, quando nós vemos o versículo, é o 8 do capítulo 42 que nós temos, a Bíblia diz que Deus colocou um pastor no sofrimento de Jó e chama agora aqueles que acusaram Jó, os amigos de Jó, que acusaram Jó, e dizem, vocês pegam aí sete bezerros, sete carneiros, e vai lá na casa de Jó, oferece o sacrifício, e o meu servo Jó. Por isso que eu disse para os irmãos, ele perdeu tudo, mas não perdeu a identidade. O meu servo Jó vai orar por você. E aqui, irmão, nós temos outra mensagem de Lina, que Jó perdeu tudo, mas não perdeu a força de orar. E através da oração, nós vencamos todos os obstáculos. Se nós podemos perder bem, se perder carros, perder até os amigos. Mas se nós tivermos a nossa identidade ligada diretamente no trono da graça, e não perder a força de orar, nós temos um para nós chorar, ou a dor. Nós temos um para nós contar as nossas necessidades. Nós temos um para, talvez, chegar e se derramar diante dele. E esse, os olhos como chão de fogo, e ele contempla todas as coisas. E agora Deus vai dizer, é para exigir, orar, e agora, quando Jó orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Aí o versículo 12, que a hora nós acabamos de ler, a Bíblia diz que assim Deus abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. porque ele teve quatorze mil ovelhas, tinha sete, Deus abençoou, foi para quatorze. Ele teve, agora, trocou os seus caminhos, as chutas de boi, as humedas, tudo Deus abençoou. E além disso, Deus retornou os seus filhos. Teve sete filhos, e três filhas. E a Bíblia diz que, não havia, na terra do Oriente, uma filha mais composta, de que as filhas de Jó. Então, meus queridos, o que é que eu quero encerrar aqui, essa introdução, dessa reunião? O segredo da nossa vitória, não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. Há uma caminhada para nós caminhar na vida ministerial. Há uma jornada para nós seguir. E nesta jornada, muitos têm perdido no meio do caminho, têm desistido, têm desanimado. Porque há momento de bonança, mas também há momento de espinho para nós atravessar. Só para nós vencermos, não podemos deixar de maneira nenhuma que nada deste mundo venha tirar a nossa identidade de certo. Que nós venha caminhar na presença do Senhor. E que nós possamos ir até o final, nesta jornada, mas na presença do Senhor. Se o inimigo levantar para nós, Deus permitir, mas que nós vamos ficar firme na presença do Senhor. Que o vento levanta, mas também ele passa. E do outro lado, nós cantamos a vitória. o profeta Salomão, ele vai escrevendo, no livro de Eclesiastes, que é melhor o fim das coisas, de que o princípio dela. O profeta Daniel, no capítulo 12, vai dizer, pois tu, meu filho, vai até o fim, porque repousará, que desgraçará, repousará, e a tua sorte está nos filhos de Deus. Quando eu lembro, o livro do Apocalipse, o capítulo 2, parece dois, não é? Versículo 10, ou 3 e 10, né? O próprio Cristo vai dizer, ser fiel até a morte, para te ir a coroa da vida. Então, não, não, diante, talvez, a gente ser fiel um mês, dois meses, um ano, três anos, e, de repente, de acordo com o andamento, né? Na nossa jornada, nós perdemos a nossa identidade. Mas, faz o que passar, nós chegamos na linha final, mas, como o Jó chegou, chegamos como servo de Deus. Aqui, nessa semana, estou falando para zero e zero. Que nada, nem tirar essa identidade de vocês, né? Nós continuamos na presença do Senhor, servindo ao Senhor, com toda sinceridade, na presença do Todo-Poderoso. que jamais, a Bíblia diz, não vou ficar sem a repressa. Paulo, ele vai escrever em Político, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus queridos irmãos, sede fígado e constante, sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é vão no Senhor. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, irmão, nós vamos ouvir o bom Wagner, o bom Wagner, ele é cantor, ele vai estar louvando o Senhor, que é o teu empregador, né? É bênção do que há um lugar, está louvando o Senhor, neste momento, como daqui a pouquinho, nós estamos apresentando nossos queridos, e assim passando, a ministração da palavra de Deus. O Senhor é Jesus. Amém. O Senhor é Jesus. O Senhor é Jesus. Amém. Para juntos, adoramos o Senhor. ao Senhor, peça atenção, que eu possa falar o teu coração. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Oh, aleluia, 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 aleluia. O cansado confessou, mas procurou, Senhor, que a voz eu ao mesmo ouvir. Amorosa, amor, boa noite ao meu 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 ouvir. Usa-me, Senhor Usa-me, como eu falo que tem a noite Como pude sobre as águas Com o amigo do deserto Com flecha que me acerto Ótimo, quero ser o salão Da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar És aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor E me conheces Quebrando o meu coração Em seu nome, eu fome a tua palavra Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor A noite como pude sobre as águas Com o amigo do deserto Fecha-me, Senhor Fecha que me acerto Quero ser o salão Da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Existe-me, Senhor Solta-me, quebranta-me Transforma-me Existe-me, quebranta-me A noite como pude sobre as águas Quebranta-me, quebranta-me Quebranta-me, quebranta-me Existe-me, Senhor não vai poder estar presente devido ao bom tempo da chuva, né? Por exemplo, como o Caxeiro e o Itaú, posso se obrigar que uma possibilidade de sair de lá, porque chegou muito essa noite, as estradas se acabaram, né? E não havia condição deles estarem aqui devido às estradas. O pastor Deusi, a irmã Cidela, está se criando, passando mal. Então, dizer provavelmente que vai chegar um pouco atrasado mais tarde, mas não guardar mais isso aí, em nome de Jesus, né? Mas nós temos irmãos já, porém, vários nossos irmãos aqui do tempo 7, nós temos já o nosso irmão, o dirigente de João João Isaías, João Geraldo, João José Luiz e vários, temos irmãos aqui da 7, mas o irmão João João, nosso irmão João Cristo já está, várias pessoas que lêem, para a ajuda de nós adorarem a Deus. Nós temos de água limpa, a gente está já a presença do presbíteo Bombevi, Bombevi, água limpa não, Boa Vista, né? Boa Vista, Bombevi, está filmando ele, é o nosso grupo, Deus abençoe, é uma vez que o nosso querido de água limpa, nós já estamos com a presença também do presbíteo Bomilson, Bomilson, que é outra pessoa, é um presbíteo. É o diálogo do Pará, que nós temos também o diálogo do presbíteo, o irmão Lourival, a esposa e mãe Elza, que veio para nos honrar e representar também ali São Lourenço. E de São Lourenço nós temos o evangelista, o irmão Rio de Nauta, sua esposa, a irmã Gênera, e também o diálogo da Elba e a irmã Luzinete, Deus abençoe nossos queridos. São Lourenço, só isso, não é? Mais tarde a gente vem, né? E de Santo Antônio, nós temos também, já o presbíteo Bombevi, nós temos também o diálogo do Maxwell, a esposa, e parece que o Marquinho também não está lá, mas o Marquinho também é de Santo Antônio, Deus abençoe. O Zé Chico ainda parece que não chegaram, mas daqui a pouquinho eles estão indo. O alto da serra está representado também na pessoa do Isaías Mila, irmão Geraldo, e está o nosso irmão Edir Mila, a irmã Luzinete, Deus abençoe. Santo Antônio está chegando também para os bíteos, irmão Isaías e a esposa, Deus abençoe, mas a gente vai dar certo. Amém? Do Poço Alto, nós temos o nosso filho e irmão, Sebastião Teófilo, dirigente da congregação, ele, a estrada por baixo da vila, eu vou sair, né? Passa por vida a vez, graças a Deus nosso irmão está presente. Nós temos, de boa sorte, eu acho que ainda eles não chegaram, mas de vez também, provavelmente vai ir para onde eu sei, na parte da tarde. Nós temos já com as claras, já estamos na presença do pastor Primério, pastor Primério, irmã Zilda, Deus abençoe os nossos queridos irmãos. De Vila Verde, nós temos também a presença do pastor Antônio Marcelino, irmã Carna, temos a presença do presbítero irmão Antônio, Carlos, o presbítero Pedro Vitorino, que é o meu pai, Deus abençoe, e o presbítero Advaldo Piedro, que é o dirigente da congregação, ali do alto piano. Tem mais alguém, Marcelo, o diabo Marcelo, de Vila Verde, Deus abençoe. Nós temos, então, de Barra do Incarahí, o evangelista irmão Ademir Nogueira, e também o diabo irmão Daniela, e a esposa irmã Rosângela, que parece uma velha, mais ou menos assim, estão presentes, e Deus abençoe. De Taguário Sul, já está chegando, o presbítero irmão de Reinaldo, Deus abençoe. No quarto rodo, nós já estamos também com a presença do presbítero irmão Ivano, estaria até a vez, e o irmão Ivano talvez não viria, porque o lugar também vai viria, bem complicado, mas ele tem uma nota boa na ele, e Deus abençoe, que o irmão está presente. É uma honra até vocês aqui. Nós temos também o Monte Carmelo, em região ali, que nós temos o pastor Erivel, é dele, que é o nosso vice-presidente, a esposa irmã André, Deus abençoe, e do Alto Pancar, com o Persí, e também o Sueli, o presbítero irmão Persí, o Sueli, e o Monte Carmelo, o presbítero irmão, é Leonardo, o presbítero irmão Devaí, as companheiras, e isso está ali, Deus abençoe. Também já com José Luiz, o virentano também, que é de Monsenhor Luiz, isso está ali, a esposa também, é uma bênção, até vocês, quando eu estou aqui. Nós temos irmão, ali de novo, o Brasil, e a região, pastor, o evangelista irmão, Josias, só o senhor, que é de Monsenhor Luiz, E mais alguém é da região, né? Parece que eu vi. Ou é do Moacir. Moacir não, é um casal cheio, mas a gente fica daquela região, né? É a carta de Moacir. Hã? Isso, aqui é. Moacir, é isso? Isso, aqui é. Então, nosso querido, Deus abençoe. Nós temos, eu, felizmente, Simar, da igreja, minha irmã, dessa andada aqui, né? Deus abençoe. Então, se vamos para o nosso campo aqui, fica alguém com o nome, esse é o nome dos nossos queridos irmãos. Se tiver, constava, assim, você que vê as congregações e o diverte nessa vez, mas não citou o nome, né? Mais a vida do que tudo. Deus abençoe, nós citamos também a presença do pastor Manuel, Manuel Uri, de São Férias de Minas, que é o pastor-presidente ali daquele lugar, de São Férias de Minas, que é o convidado para estar ministrando para nós aqui hoje, nesta manhã, a palavra de Deus. E com ele também, a esposa, a família. Família, que Deus abençoe, com a honra e o prazer, desde casa o abençoado, com o nosso ministério, para estar ministrando a palavra de Deus. O meu irmão dá uma saudação de bem-vindo para todos nós mesmos. Vamos dizer comigo, que sois bem-vindo em nome de Jesus. Conte esse ano, Deus abençoe, um prazer muito grande, eu gostei de estarmos aqui. Muito bem, vamos ainda ouvir um ator, um pastor da turma, o pastor da turma, também é um ator, excelente ator. Daqui a pouquinho, nós vamos passar para o pastor Manuel, que vai estar ministrando para nós a palavra de Deus. Com certeza, o nosso inscrito monge está ansioso, para estar ouvindo o pastor Manuel, ministrando a palavra. É uma bênção, pastor com muita experiência, muito tem nos ajudado no nosso ministério, para o povo, por isso que, quando pensei na casa, eu vou falar, obviamente, pastor Manuel, vai estar luz abençoada aqui, com a sua palavra. Amém. Eu quero ver esse momento, como está na minha esposa, mas vamos ver o Senhor Jesus, como ele está amanhã. Amém. Às vezes, na caminhada, as palavras, elas acabam, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, com os gemidos e os estremidos. Amém. commendos, Senhor, amém. 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 Transbite, irmão João Soares, é o nosso dirigente da passagem. Sete aqui e vai. E assim nós passaremos então ao pastor Manel para estar ministrando para nós a palavra de Deus. Amém. Amém. Vamos LGBTQI. Amém. 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 que o Espírito Santo de Deus sofre como arma dos canos abençoa esta reunião, Senhor, onde está aqui, Senhor dama, Senhor, a privacidade deste trabalho, desta mulher, Senhor que o Espírito Santo venha em verdade, meu coração Pai, nós oramos agradecido em nome de Jesus Amém Pastor Mariel, com toda a liberdade, palestrado distribuindo aqui o curso ou repetindo aos nossos corações Deus abençoe Eu quero cumprimentar com vocês com a paz do Senhor Amém Estou agradecido a Deus por esta oportunidade Agradeço ao Pastor Pedro Um convite assim é muito bom Muito bom, gente Não torna mais cansativo o nosso ministério Antes, pelo contrário, o convite assim é muito cansativo Estar atacando os irmãos Estar atacando os irmãos Estar atacando os irmãos, a coisa é muito boa, muito especial E, ainda com essa conta, com esse privilégio de ministro, para parar Pastor, eu quero cumprir o que você faz com a paz do Senhor E de recompensa por essa oportunidade que vocês merecem aqui É um depredador de mais espelhas E mais expedientes De uma cidade na Trói Eu sou da cidade de primeiro Antes do mundo aí Se passar a segunda Acabou a cidade Assim Ou será a nossa bem-feira Mas é isso, vocês lembraram da gente Nos convidaram, nos dá muito prazer Muito prazer ver Nosso irmão que está lá Governador de André Como é que é o seu nome? Aldaí Eles Prazerão Eu já passei por ali Mais duas vezes Governador de André Até perno inteiro Eu sei que é difícil Mas É se mesmo tempo Aquele que leva a preciosa semente Chegando e chorando Voltará sem dúvida Com alegria e trazendo conselho Seus poderes Tem aqueles que levam a preciosa semente Comendo as lágrimas Mas tem aqueles que Leva a preciosa semente Chegando e chorando Quando o Senhor trouxe Do cativeiro Os que voltaram a seão Eles estavam Como os que sonham Quando o ministério O que colocou na cidade O pescador Imagina Com mais de 20 anos E tendo Construído Eu encontrei lá De 14 a 16 Antes Somando com as crianças Somando com as crianças 14 a 16 Na cidade de Castador Uma certa vez O comandante Da polícia militar Era o presbítero E ele ia Ele ia para a rua Vestido Vestido de farda Só ele e a esposa Dirigia culto E tocava Seu caminho E ainda tinha gente Que jogava pedra Na farda do comandante Na farda do comandante Era terrível Mas Quando eu cheguei Encontrei De 14 a 16 Crentes E Deus me deu O privilégio De um pescador Eu entrava Nos bares Pessoas Andando Chamava a atenção De todo mundo Gente Me permite Eu não estou Estrutin Essa menina Minha aqui Vai cantar Um corinho A minha menina A minha sobrinha Estava Novinha E ela cantava Um corinho Eu lia a vida Eu pegava Para eles Deus colocou Todos os pêgrados Para me ajudar Teve um dia Que eu entrei Dentro do banco Para o estado Estava Fervendo Gente Mas Eu me preocupei E falei Se Jesus Arrebatar a igreja Hoje Esse povo Não jamais Está ouvindo A mensagem Deixou Para cá Esse povo Entrei Dentro do banco Vem no meio Do povo Assim Bate palco Falei Gente Atenção Um minuto Só Um minuto Só Parou Todos os Convinhos Do banco Todos os Convinhos Abri a língua Mateus 24 Versículo 36 Ninguém Sabe O dia Nem Nem A hora Que o Filho Do homem É divino Jesus Pode voltar Hoje O que você Tem preparado Só o guarda Ficou Tualhando Assim Com o Marcinho Desenvolve Mas Eu Preguei Para eles Terminei De ir para cá Falei Muito Obrigado Seu gerente Muito Obrigado Direito Guarda Falei Muito Obrigado Seu guarda Por ter me Tolerado Você É a pessoa Que está aqui Com a autoridade De me arrancar Daqui A hora Que você Achar Melhor E você Me Tolerou Deus Te recompensa Deus Recompensa Vocês Mas Eu precisava Falar Isso Com Vocês Aceitem A Cristo Como Salvador Para vocês Não irem Para o inferno A hora Que eu Terminei Muito Obrigado O caixa Dei Deus E eu Todas as Vezes Isso Já está Eu Mudei De Pestador Parece Que já Estava Com 27 Anos Todas As Vezes Que eu Lembro Disso Os Irmãos Que passaram Antes De mim Como Eles Saberam Imagina O Cabo Edson Comandante Da Polícia Ele Joga A Perta Na Fala Ele Seveou Com mais Lágrima Foi Já o Tempo Que eu Tive Lá Deus Me Deu Privilégio De Não Sevear Com tantas Tágrimas Mas Só Privilégio Com 90 Dias Mais Ou Menos Que eu Estava Lá O Nosso Conjunto Coral Deus Deu A Graça De Formar Um Conjunto Coral Com Os Novos Convertidos Formar Um Conjunto Coral Com As Clarentas E Cúlgues O Pastor Deduz Meu Presidente Chegou Lá E Quando Ele Participou Do Cúlpito Levantei O Conjunto Coral Saludai Do Nome De Jesus O Pastor Deduz Graças a Deus Até que Eu estou vendo Essa congregação Com as Pé Desenvolvido É Privilédio Que Deus Nosso Conjunto De Jovem Já Tinha 22 Verdunas Jovem Abertas Então Só Teremos Pazes Glória A Deus Irmão Mínico Vamos Louvar O Senhor Com Mínico Não Tanto Acabais Eu Vi Vocês Tocando A Mínico Dois discípulos Da Camila A Viam Falhando A Respeito De Jesus Olímpia De A Vence O A Vence A Amém. 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 Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. O livro do profeta Zacarias. Nossa. Zacarias. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Zacarias. Capítulo de número 3. Versículo 7. Versículo 8. Vamos ver. O título do assunto é. Olha aí o título. Mais ou menos. Quinhentos. Por volta. De quinhentos. E sempanta anos. A quinhentos anos antes de Cristo. Mais ou menos. Olha o título. O profeta Zacarias. Olha aí. O pastor Felipe. O juízo final. E a exaltação. A exaltação. A exaltação. Olha aí. Ó espada. Ébite contra o meu pastor. E contra o varão. Que é o meu companheiro. Diz o Senhor. Dos exércitos. Fere o pastor. E espalhar-se. Amas ovelhas. Vão. 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 Cicluc Dó. Ciclido. E a purificarei. Eu vou aceitar. E a provarei. Como se prova novo. Ela envocará o meu nome. E eu a ouvirei. Direi é meu povo. E ela dirá. O Senhor é o meu. Amém. Podem aceitar O profeta Zacarias Gente Eu fico Admirado Com a Bíblia Sagrada Todas as vezes que eu leio Eu fico admirado Com esse Deus maravilhoso Que nós temos Todo dia Há poucos dias atrás Estava lendo o livro do profeta Isaías Gente Eu fiquei lendo E fui repassando assim Admirado O profeta Isaías Cerca de 740 anos Antes de Cristo Faltando 190 anos Mais ou menos Para o retorno Do cativeiro O profeta Isaías Chamou Silvio Pelo nome Faltava em torno De 160 anos Para o homem nascer O profeta Isaías O profeta Isaías Chamou ele Pelo nome Deus Usou o profeta Isaías Para chamar ele de céu O meu saco O profeta Isaías O profeta Isaías O profeta Isaías E profeta Isaías Que o profeta Isaías Que isso ia da ordem Para o povo Retornar Para reconstruir Jerusalém A reconstrução do tempo A reconstrução dos rúdios Eu fiquei lendo aqui Eu falei, o que é isso? Eu sinto até assim uma repita na cabeça, me cortou Faltando 160 anos para nascer Faltando 190 para o retorno do povo de Israel, do cativeiro E ele profetiza tudo, chamando até aquele homem que faltava 160 anos para nascer Chamando ele pelo nome Que Deus, né? Agora o profeta Sacarias Profetiza O pastor ferido O juízo final E a exalcação da igreja Dividiu A dispensação da igreja em 3 partes Dividiu a igreja em 3 partes 3 eras Dizendo Duas partes delas serão estimadas Ficou bem claro aqui Que a primeira parte é a parte dos apóstolos Que quando foi por volta do ano 85, mais ou menos Ou 90 E e nessa frase Morreu o apóstolo do chão O único que Deus não aceitou e correu ativizar E aquela primeira parte foi extinta. A segunda parte foi aquele povo de Deus que deu continuidade, mas sofreu perseguição terrível tendo que morar nas cavernas e eles faziam o símbolo do cristianismo na parede para quem chegasse a ver que tinha um cristão ali. Se ele fosse cristão, se ele não fosse cristão, ele não sabia de nada. E esta perseguição durou até o ano 300. Com a conversão do imperador Constantino, Deus usou Constantino para tirar a igreja das cavernas. A igreja viveu um apogeu, vamos dizer assim, um apogeu, porque passou a ser honroso ser cristão. Mas Constantino, por ser novo convertido, ele não sabia que não saíam. E ele deu o decreto que todo mundo tinha de ser cristão. Aí quem não tinha nada de convertido, chegava na igreja e falava que é batizado. Eu aceito Jesus, é batizado. E a igreja, cheia de dançador e favorito, e de homens em libertação, constrangindo quando vi o prejuízo que ele deu à igreja, porque ele não sabia que nada da igreja é feito por decreto, não. A obra de Deus é tudo pelo Espírito, sabe? Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu falei há poucos dias atrás com alguém. Vocês aqui talvez não sofrem, mas estamos sofrendo nem saudáveis. Gente, olha aqui. Ser perseguido pelo diabo, não é? Porque o diabo é o nosso adversário. Mas e ser perseguido por outros irmãos em Cristo? Os liberais que são férias e femininas perseguem a igreja e a igreja, mas perseguem o peito. visitando de casa em casa. Se uma pessoa aceita Jesus, gente que nunca foi da casa dele, corre lá. Ele fala, você está doido? Você se lembra da sandéia, com aquelas droguinhas, aquelas exigências daquele pastor Emmanuel? Ele vai dizer, mas a gente não morava demais da casa. Aqui, deixa que você pôr a menina, vamos lá para a nossa igreja. Você pode vestir à vontade, você pode fazer a sua maquiagem à vontade. Não é? Teve duas mocinhas que aceitou Jesus. Foram elas. Que isso, filha? Se você tinha vontade de aceitar Jesus, você tinha que ir para a nossa igreja, lá na igreja de São Paulo. Você não vai entrar, não. Você não tulebra, não. Lá na igreja de São Paulo, ele fez assim. E foi falando. As mocinhas gêmeas foram plantas. Olha aqui. O que nos chamou a atenção. O que nos chamou a atenção. O que nos atraiu para sermos crentes. É aquela doutrina da igreja de São Paulo. Se não fosse por causa daquela doutrina. Não existia vontade de ser crente, não. É aquela doutrina que nos crente. Nós queremos ficar. Eu falei agora recente. Com um irmão lá. E olha. Na Assembleia de Deus é o seguinte. Toda pessoa que passar em frente à igreja Assembleia de Deus. E decidir servir a Deus junto conosco. É 100% Deus. É 100% operação de Deus no coração daquela pessoa. E aí. Eu digo a vocês uma coisa. Vale a pena servir a Deus sem ser chamado por Deus? Não. Almas para Jesus não se compram com feijão. Não se compram com arroz. Almas para Jesus é uma operação de Deus no coração do pecador. Deus sabe o sólido do pecador. Revela para o pecador. E traz o pecador. O pastor do Custódio Roque do Arco do Matano. Ele gostava do Santo Espírito. Resolveu fazer uma visita na igreja. Assembleia de Deus na hora da história dominical. Quando foi na hora de terminar a história dominical. O irmão Orestes Muniz. Irmão do pastor Gabriel Muniz. Ele levantou. Falou. Meus irmãos. Chegou a hora do encerramento. E o Custódio Roque do Arco estava assentado lá no último banco. O pastor Custódio me contou que a hora que ele falou assim. Chegou a hora do encerramento. O pastor Custódio. O pastor Custódio olhando no rosto dele viu. Quando saíram duas tochas de fogo azul dos olhos dele. E fez assim ó. Foi lá no peito dele. Quando ele deu conta de cima ele estava na frente de cima. Tirou ele de cima. Estão vendo o mistério? É 100% a operação de Deus. O pastor Custódio estava em frente ao público. E o presbítero falou com ele. Falou. O senhor está aceitando Jesus como salvador agora? Ele falou. Estou sim. Ajudou. O horário não foi ele. Pronto. O pastor Custódio presidiu a igreja lá até os 98 anos. É 100% Deus. Aleluia. Aleluia. Constantino deu o decreto. Mas depois arrependeu. Ai meu Deus. O que ele fez? Quis pôr doutrina na igreja. Quando ele quis pôr doutrina na igreja. Porque ele como imperador. Ele acabou também tirando a força dos pastores. Quando ele quis pôr doutrina na igreja. A corte dele levantou contra ele. O Congresso Nacional levantou contra ele. Ele para não promover uma guerra civil na Itália. Ele construiu outra capital do Império. Constantino. Na Alequia. Ele colocou o nome de Constantino. Então. Mudou a sede do Império para lá. E a parte da igreja que não quis acompanhar Constantino. Ficou em Roma. A igreja sofreu. A igreja sofreu. Com o passar dos anos. Constantino morreu em velho. Mas o outro imperador que entrou. Ele já não. Já não. Deu apoio. Aquela parte da igreja. E aquela parte. Foi extinta. A igreja que ficou em Roma. Deu continuidade. Olha bem. Deixaram a Píblia de lá. No ano 322. Entrou o uso de vela na igreja. Outra 120. Por volta 322 ou 325. Começaram a encher a igreja de imagem da escritura. E tal e tal. E viram estabelecido o romano que está aí. Ensinando. Ensinando. As heresitas que estão ensinando. E a igreja ficou sem Bíblia. Ficou sem a Bíblia. De mais ou menos do ano 320. Até 1517. Quase 1800 anos. Sem Bíblia. Então lá. Por volta do ano 320. Por aí. A igreja. A segunda parte da igreja. Foi extinta. Abre a minha ideia. Lê para nós. Apocalipse. Capítulo 17. Versículo 15. Apocalipse. Apocalipse 17. Versículo 15. Apocalipse 17. Versículo 15. Apocalipse 17. 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 A mulher é a cidade As águas que vices são povos, multidões, nações e línguas Com esta prostituta se prostituíram os reis da terra Agora há pouco tempo, não sei o quanto assistiu o jornal aí O tanto de presidentes do mundo e até ele Foi lá pedir a bênção e beijaram a mim Prostituição na Bíblia é idolatria É deixar de adorar o Deus Criador para adorar a imagem de estrutura É isso que é a prostituição Essa prostituta foi virgem Sabe por quê? Porque é o galho daquela lá de Jerusalém Que prostitua Que apostatou Que deixou a casa do pai Deixou tudo Todas as bênçãos E prostituiu E com ela prostituíram os reis da terra E ela está assandada sobre muitas áreas Gente, quando eu estou orando Tenho uma oração que eu estou fazendo Senhor Tira Este é o próprio Do nosso país Nós temos um dia Doze de outubro Consagrado Em adoração Uma imagem de estrutura Nós temos mais feriados no nosso Brasil Consagrados Consagrados A imagem de estrutura Tira de nós esta vergonha Entra com o recurso E acaba Elimita esses feriados Eu concordo Feriado de outubro Ser feriado nacional E os católicos Mas no Brasil não Tem tanta gente vindo desse Brasil Tem tanta gente vindo desse Brasil Feriado nacional Não, feriado deles Feriado deles Em nossa cidade E aí O Brasil está sofrendo com isso Todos os países da Europa Na África E por outro lado O islamismo Lavar as trânsito Eu perguntei Quando eu estive lá na África Eu viajei 15 horas de frente Para um muçulmão Lá de lá Perguntei para ele Qual a estratégia Do crescimento Do islamismo na África Ele falou Nós compramos Trecho Fazemos a ficha Do povo Para ganhar sopa E quando o povo Veúne para comer Antes de dar a comida Aí ele fez assim Com o medo Ele é Uma pistadeira Ele é do Uma pistão Parece que ele é Um nosso padre Ele fez assim Não, ele fez assim E nós Maumena Agradecimentos Maumena Agradecimentos Maumena Agradecimentos Falei Escuta E é proibido Um muçulmão De converter ao cristianismo Eu falo Proibido Porque se converteu Ao cristianismo Um pai Escurso de casa E aquela coisa Eu falei Engraçado No cristianismo Tudo é Na liberdade De amar Falei Na linguagem Tudo é Na liberdade De amar Só fica Quem quer Quem não quer Pode morrer Falei Mãe Falei Escuta Escuta O que é que o Alcorão De vocês Fala sobre Jesus No Alcorão De vocês Fala uma vez Sobre Jesus Ele diz Sim, sim No nosso Alcorão Está escrito Que Jesus Jesus Foi o profeta De Alá Que Alá Deu ele poder Até para Ressuscitar mortos Mas esse povo De Israel Que não vale Nada Ele falou Desse Ficaram Eu falei Então no seu Alcorão Aí um perigo Falei No seu Alcorão Está dizendo Que Esse Jesus Profeta de Alá Alá levou ele com vida Para o céu Ele disse Sim 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 Eu falei E Malmé Está Ele falou O corpo dele Está palsamado Lá em Pedinho Ele falou Madinho Lá em Madinho Falei Muito O senhor Já foi lá E cheirou Ouro Negro Aí Ele percebeu Onde ele tinha caído Balançou ele com a barra Com gritona Assim Um cabelão Grandão E careca Ele fez assim O senhor nunca cheirou O corpo de Malmé Ele Falei Vai lá Sua vida E cheira O senhor Está fedendo Porque ele está palsamado Há muitos anos O Jesus Que eu sigo Alá levou E convida Para o céu Faleceu ali Eu estou vendo O senhor É um homem inteligente Como é O senhor Deixou Ele Dá na sua cabeça Que um Jesus Que foi levado Vivo Para o céu É inferior A Malmé Que está morto Não é impedido Morro Federo Balsamado Há muitos séculos A melhor coisa E quando eu estava falando Na frente dele Ele ficou rodando Os colegais Assim Rodava para frente Eu peguei e falei com ele A melhor coisa Que o senhor faz Na vida Seu amigo É trocar Esse Malmé Que está morto Lá em Betina Por um Jesus Que está vivo Seu amigo Malmé O cara O cara Me lave Ele falou Não O Malmé Nunca fez Me lave Falei Vai na minha Casa Seu amigo Vai na minha Casa Se o senhor For do Brasil Eu quero Pegar o senhor Lá E levar Na minha Casa Só para Me mostrar Para o senhor Uma menina De mais ou menos Dez anos De idade Que estava 100% Paralítica E agora Há poucos Versos atrás Nós pedimos O senhor Jesus Que está vivo À direita De Alá Para curar A menina E a menina Está andando Para a glória Do nome dele Falei Vai lá Aí ele fez O senhor E partiu Na porta Ele deu Um roncado A arrancada Deu Ele deu Um roncado Parece que Ele tinha Um roncado Ele veio Tudo Saiu Lá Falei Aí eu fui Na porta Do vagão Para o envelho Porque ele Estava arrumando Ele tinha Jogado Árba Na cabeça Que é O ritual Dez E dava Pelejando Para acender Um cigarro Mas É Árba Ou palito Na caixa De pós Aí o pastor Costórico Falei comigo Assim Ó Você fez o senhor Ficará Mas se ele te chamar Para ir na mesquita Você não vai Não Eles te mataram E eu falei Eu sei o que Ficará Escuta A segunda Parte Da igreja Foi extinta Aí Quando foi Em 1517 Martinho Lutero Leu A bíblia Deus Abriu O entendimento Dele Porque chegou A plenitude Dos tempos Para iniciar A terceira Parte Da igreja Martinho Lutero Começou A reforma E a reforma Estadeu Mesmo E foi Expandido E Escuta Me admira Muito Deus Reformar A igreja E não Deixar Marca De reforma Deus Reformou A igreja Voltando A igreja No seu estado Original Eu sou Dante Erneiro Não Existe Lante Erneiro Que reforma Um carro E deixa Ele no estado Original Agora A justiça Até exige E coloca No documento Sinistrado Seu carro Mateu Você Reformou Coloca No documento Sinistrado Isso aqui Jesus Foi Cristo Na documentação Da igreja Não tem Que ela Foi Sinistrada Não Não Senhores Deus Reformou A igreja Voltando A igreja No estado Original De vez em quando Um recrente Falando em Espânia Fala Será Que isso é De Deus Não é Assim Agora Há pouco Tempo Atrás Na vila De Macedônia Jesus Batizou Um bebê Que mamava Com o Espírito Santo E o bebê Dava a rajada Da igreja Estranha E a igreja Entrou De parte Da glória De Deus Irrescritável Gritava No meu sonho Falou comigo Falou O que mais Me surpreendeu É que aquele Bebe assim Dava a rajada Da igreja Estranha Mais salvo De que os Brindos Da igreja Tó E isso É que Eu falava O que? Esta igreja É o Original Esta igreja É a Criação De A Doutor A Doutor Não Tenha dúvida Meu irmão Nós somos Aquela Mesma Igreja Que A Doutor Começou E Deus Está Com carinho Tremendo Com esta Terceira Parte Da igreja Nós temos Aqui O profeta Zacarias Falou assim Duas Partes Delas Serão Estimadas Serão Estimadas Mas A Terceira Parte Esta Vai Ficar Não é Assim Está Vendo Esta Terceira Parte Eu Vou Provar Ela Passando Ela Do Fogo Como Se Purifica A Prata Eu Vou Provar Ela Do Fogo Como Se Purifica O Ela Dirá O Senhor É O Meu Deus E Eu Direi Este É O Meu Pouco Está Para levantar A mão Aí Para A Adelônia 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 Eu Estava Em Pé Adelônia Dormindo No Adelônia Com Pastor Adelônia O Velho Ele É Velho Zinho Você Chegou A Conhecer Quem É Esse O Velho Zinho Eu Durmindo No Adelônia Eu Deitei Por Baixo Mas Fazer Deu A Bichu De Eu Não Tarei Eu Não Consegue Ele Não Aí Eu Falei Para Pastor O Senhor Não Deixe Deitar No Cire Ele Ele Falei Pode Pode Cire E Segura Naquela Noite O Pastor Adelônia Dormir Com Mais De 80 Anos Ele Dormir De Uma Forma Admirável Eu Admirrei Não Demorou Um Minuto Para Me Escutar O Vão Cário Eu De 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 Naquela Noite Deus Me Repelou A Igreja Como Uma Virgem De Mais Ou Menos 14 Anos A Saudadinha No Topo De Uma Montanha Muito Alta Vestida Com A Saia Xadrez Padada Xadrez O Meu E Era Para Que Me Olhar Humilde Assim Simples Perdido No E Eu Perguntei Deus Senhor Que Virgem És Assentada No Topo Dessa Montanha Deus Falou Com Esta Virgem É A Minha Dois É A Minha Igreja Eu Observei Que Aquela Virgem Estava Com a Rota Dos Para Cantar O Jovem E Descobri O Atrás Deus Falou Comigo Assim Esta É A Minha Igreja Quando Ela Cosa Uma Parte Ela Descobre A Outra Mas É A Minha Noiva E E Eu Não Abro Mão Dela Eu Não Abro Mão Dela A Terceira Parte Da Igreja Deus Não Abro Mão Dela Lá São Certo Um Homem Morrendo De Graça Só Você Enquotando Demais Ele Foi Passando Em Frente A Igreja Olhou Para Ele Do Templo Assim E Falou Assim Eis Aí O Calderão Do Inferno E Foi Bora Ah Eu Não sei Se foi Na mesma Segunda Não Foi Não Não Batei Não Bate Eu Sei Que foi Rapidinho Ele Passou Em Frente A Igreja Será Que Vocês Conseguem Para Mim Guarda Napa Um Guarda Napa Eu Esqueci De Fazer Minha Você 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 Está Mais Perto Da Bota Lí Você Se não acertou no guarda-napa Assim Ou na cozinha Ou no banheiro Um guarda-napa Vim no papel Papel Pode ser Do banheiro Ali Papel Higiene É porque A gente A gente Ah E aí Nós já Tem um Aqui Ó Pode Deixar É porque Eu vou Ministrando Estudo Que a gente Chora Junto O nariz Também Quer chorar Quem me Esqueci É porque Eu vou Tirando O nariz Para lavar E costumo Esquecer De voltar Para o Môncio Para a Líder Muito obrigado Muito obrigado Olha bem Eu fiz Pausa Um espaço Assim Passou em frente A igreja Eu estava Pregando Quase na hora Do termo Deu uma dor No peito Dele lá Que ela ia Morrendo E estava Morrendo Aí Muito obrigado Eu Tenho assim Agora Deve ter Coxinha Daqui a pouco Aí Deu uma dor No peito Dele Ele olhou Na rua Não tinha Ninguém A rua Estava Deserta E ele Ele me contou Que ele levou A mão do peito E ele falou Eu vou ver Se eu não chegar Na igreja E se eu caio Lá dentro E se eu não falava E aí Veio Andando Por ele Ficou Daqui Para aquela dor Terri Eu estava Cercando E a hora Que ele entrou Lá na porta Amarelo E veio Andando Com a mão do peito E disse Amarelo E olhou Só por ali E chegou Em frente E falou Assim Amarelo Eu quero Aceitar Jesus Eu quero ser Crente Ora comigo Eu estou Uma dor Tecílica Oramos Por ele Apresentamos Ele a Deus Ele foi Para a casa Depois Depois De tudo Se abenissou Vamos lá Ver Como é Ele está Vamos lá Ver E falou Graças a Deus Acabou Acabou Mas não aceitassem Jesus Não Para a boca Já foi Ele De cabelo Do inferno E ia morrer Para o cara Primeiro Mas é assim Que Deus faz Deus está Com carinho Tremendo Com a igreja E esta Terceira Parte Da igreja Deus Falou Ela não Será Extinta Essa Vai ficar Depois Dessa Não haverá Outra igreja Vocês podem Estar convidados Somos A igreja Do arrebatamento Aleluia Somos A igreja Do arrebatamento Aleluia Aca Viva 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 Primeiro Aquele Caminho Dois E a Cinco Viva Glória Amém Está aí Quatro Razões Da vitória De Deus Geração Eleida Quem nos Elegeu Foi Deus A vitória É nossa Por O sangue Jesus Numa Escola Dominical Em Gredina Na Roça Há muitos Anos Atrás Um Rapazinho Caminador De Roça Lá Quatro Viva 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 Oi irmão Pode Fazer Uma Pergunta Pode Viva Está escrito Na Bíblia Que o nosso Deus Não é Deus De confusão E por Ele 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 É O Perretor Então Ele É É É Bom Para Fazer Guerra Contra Ele E Eu Fiquei Ativirado Da Observação Que aquele Dom Fez Direção Uma Observação Muito Importante A Igreja É A Geração Helênica O Sacerdócio Do Rei O Sacerdócio Real O Povo Adivirido A Nação Santa Nação Consagrada A Palavra Igreja Vem da Palavra Eclésia Do Greco Que Significa Tirados Para Cora Eclésia Escuta Prestem Atenção Olha que Coisa Coisa Subindo Na Entrada Do Taganá A Retirada Do Metro Rei Ficava O Altar Dos O Altar Dos Holocaustos Simbolizando a cruz de Cristo Aquele altar dos holocaustos que simbolizava a cruz de Cristo Quando o sacerdote ofertava o sacrifício pela expiação do sangue do pecador Pela expiação do pecado do pecador Ele teria que pegar do sangue e molhar de sangue as quatro pontinhas dos quatro cantos do altar dos holocaustos Nós observamos na Bíblia Que Se um criminoso Saísse correndo na hora de ser bem Se ele corresse do deserto para a direita ou para a esquerda ou para qualquer lugar de fora Esse cara é bem mesmo Tinha jeito de esconder, né? A salvação para ele seria se ele conseguisse entrar dentro do pátio da Danáquia e segurar numa pontinha do altar dos holocaustos Aí ele poderia ser condenado e receber vários tipos de condenação Direitos da morte Da morte dos holocaustos Só que para ele chegar lá Ele teria, em volta do tabernáculo Em volta do tabernáculo Em volta do tabernáculo O primeiro acampamento era do exército Em volta do acampamento do exército ele ficava afim Ele teria que passar por todo mundo e passar também no meio do exército Porém Porque ele chegar a verdade E segurar numa pontinha e vivendo Aquelas quatro pontas molhadas de sangue Mostra para as quatro pontas da cruz de Cristo molharas em sangue Havia tirado o altar dos holocaustos Mais um récord veio Ficava a bacia de bronze Que Deus falou Olha que tinha bronze lá em Israel Que dava para fazer Olha lá que é tão caminhão De bronze Para confeccionar aquela bacia Deus falou com Moisés Moisés Ajunta os espelhos das mulheres Porque naquele tempo não tinha tempo As mulheres puliam bronze Até dar um espelho Deus falou Ajunta os espelhos das mulheres Junte E faz a bacia de bronze Porque o sacerdote Chegaria naquela bacia Chegaria naquela bacia Confeccionada A Bíblia Bacia de bronze Gente Quantos já pegaram a Bíblia Sagrada E queimaram Fiquei sabendo Que o Papa Deu três Mandou juntar Todas as Bíblia E jogaram fogo E a coisa Esse Bíblia Então Um pastor Falou lá em São José Agora Queimaram Para queimaram Para queimaram Eu disse Como se eu estive Na China Dentro do avião Eu fui dentro da minha Bíblia A hora que eu saí Peguei a minha mala Eu saí Puxando a mala Para a Bíblia Aqui Um dos passageiros Falou comigo Falou Puxando a minha Bíblia Do Senhor Dentro da mala Porque lá Na imigração Eles não gostam De ter Bíblia Esse povo Não gosta de ter Bíblia Não Vai dar o seu problema Lá E cedo Não deu nem confiança Minha Bíblia Minha Bíblia Peguei Foi tranquilo Quando ele foi Passando pelos agentes Na imigração Ele falou Para a igreja toda Ele falou Um agente daquele Me deu um caos E eu caí Quando eu caí A Bíblia que eu não deu nada Ele caiu E não levantou a impressa Não Ele levantou a impressa Aqui Ele caiu O agente foi Pisou na garganta dele Pisou na garganta dele Baixou no chão Pegou a Bíblia Foi arrasgando Foi arrasgando E dele foi Ele põe na boca Completamente Dematiado Na China É coisa da glória E analisa aí Quantos países do mundo Não aceita a Bíblia Na Arábia Saudita Não existe Testigo E nenhum crente Lá nos Vietnães Estavam matando Tudo Não tem crente Agora Agora é o incêndio Agora é o incêndio Se você pesquisar no público E falar Quantos cristãos Foram ativizados No mundo Por causa do Evangelho Em 2020 Você vai ficar surpreendente Porque em 2019 Foram 250 mil E em 2020 Subiu para 350 mil Mas na 300 mil Essas percepções Não vai aumentando Esta Bíblia Com essa resistência Toda que derroteu É ela mesma Que abre a baseira De bronze Do Velho Testamento Lá do Cabernal Porque é nela Que a gente vai reconhecendo Que é pecador E fazendo purificação Jesus falou com os recíduos Vós já estáis vindo Pela palavra Que eles têm falado Saiu da baseira de bronze Entrou do santuário De um lado Com o castiçal de ouro Do outro lado A mesa Com os pães da proposição Rente no véu O altar do incenso Que simboliza As orações dos santos E dentro do santo Dos santos A arca da aliança Confeccionada Da madeira de sentidos Simboliza A fragilidade humana E forradinha de ouro Por dentro e por fora Forradinha de ouro E ali na arca da aliança Deus manifestava A sua glória Deus manifestava Deus descia A nuvem da glória E ele falava Com o sumo sacerdote De dentro da nuvem Escuta Se você pesquisar Sobre o paradeio Da arca da aliança Eu pesquisei Há uns 10 anos atrás E fui informado Que Mais de 25 mil pesquisadores Estão pesquisando O paradeio da arca da aliança Alguém Anunciou Que encontrou Mas é feio É mentira Sabe por quê? Porque o apóstolo João do Apocalipse Ele viu A arca da aliança No céu Terminou A dispensação Da lei Aquela arca da aliança Não está mais No mundo Porque na dispensação Da graça A arca da aliança Hoje É a igreja Olhando Vê a fragilidade Irmã Mas quando ouve A igreja Vê que tem coisa Mais preciosa Do que o ouro Por dentro É a glória De Deus Gente Quantas vezes Deus abre a roupa De um crente E fala De dentro Deu Conversa De dentro De um crente É Deus 100% Dois médicos Confirmaram Que o meu sobrinho Estava morto E aí Uma irmã Falou Com as outras Irmã Vamos fazer Uma oração Minha cunhada Estava chorando Meu irmão Muito triste Quando oraram Deus falou De dentro De uma irmã Assim Apontando Minha cunhada Isso O meu sobrinho Ressuscitou Na volta Então escuta aqui Escuta aqui Sem dúvida A igreja A igreja de hoje É a arca Da aliança Que foi simbolizada Por aquela arca Lá do cavernado Que passou Deus manifesta Deus manifesta A sua glória É nessa arca Da aliança Hoje Na igreja A igreja Que tem O que o mundo Precisa Aleluia Aleluia A igreja Tem a glória Abra a igreja Ezequiel 47 Ezequiel 47 Lê o versículo 9 Ezequiel 47 Lê o versículo 9 Aleluia Oh maravilha Glória a Deus Será que toda A criatura Vem O passado Onde o verso Ele sabe Esse O que Deus Liberá E haverá Um muito surpreito Porque lá Que caralha A saudade E serão saudáveis E liberar Tudo O que o mundo Quer E entrar O que Deus Amém Abra Que sara As águas Águas Que vai sarando Aonde essas águas Entram Vai sarando Aleluia Apocalipse 17 15 Nós vemos As águas Que é visto São Podos Multidões Nações E línguas E essas águas Da torrente Purificadora O título Aí Falar Torrente Das águas Purificadoras E estas águas Que entra Nas águas E vai sarando As águas É a igreja Do Senhor São povos Multidões Nações E línguas Que aonde Vai entrando Vai sarando Povos Multidões Nações E línguas É a única Mandamos um missionário Para a família Ele chegou lá Sem saber Espanhol Sem recurso Mas saiu Mas ele saiu Chegou numa casa A mulher Lá Foi bom Senhor Fim o missionário Aqui Eu estou Com uma cirurgia Bacarga Porque eu estou Com um tumor No cérebro Olha O missionário A mulher Foi embora Convidou ela Para o culto Na casa dele E o outro Dia cedo A mulher Foi com ela Chegou logo Ela Que tirou Outro O ultrassom Tomou uma olhada Falou Toda a doença Não estou entendendo Nesse ultrassom A senhora tem Um tumor no cérebro Porque a senhora Precisa operar De pressa Muito rápido Nesse aqui O tumor Morreu O tumor secou A senhora Precisa operar Mais não Como é que a senhora Estava Ela falou Eu estava sentindo Muita dor de cabeça Mas teve um missionário Lá em casa Ontem E orou Com mim E depois Que ele orou Acabou a dor de cabeça Aí o médico Falou para ela Assim Ah Então Está explicado Só milagre Explica isso Só milagre Explica o milagre A senhora Pode ir embora Porque a senhora Não tem mais tumor Para ser operada O tumor Morreu O tumor secou Aí ela chegou lá A hora que o meu irmão Estava começando O culto Esse missionário É meu irmão Ele estava começando O culto Ela chegou Levou o rapaz Dela Um rapaz Um rapaz Levou ele Missionário Eu vim Ser crente Junto com você Eu quero aceitar Jesus Quero ser crente Contou para ele O testemunho E falou Eu trouxe esse rapaz Que eu que é hipilético E o reflete Já não está mais Fazendo efeito E ele está dando Crise direta Ora por ele Para mim Missionário Meu irmão Orou O rapaz O rapaz Saiu Quando eu cheguei lá O rapaz Estava alegre Cantando Com fome E a irmã E a igreja Começou Aonde vai O missionário Vai a glória Gente Eu cheguei Na nossa Conferência Geral Entrei Na sagradaria Aí Vi uma história Eu vi uma história História Do Orrano Boyer Que esse Foi Missionário Lá na Paraíba No estado Do nordeste Fui lendo História Ele Pregava Do povo Do povo Batia a porta No cara Deu Como Deu E ele Sempre Orando A dele Ah Deus Mandou Uma Seda Do nordeste Que Secou Tudo Acabou Todo O alimento O garfo Foi Lorrendo Acabando Tudo Quando Foi Um dia Quatro Horas Amadrugada Ele Acordou Com um Barulho De Multitâmpicos Na casa Deu E Chamando Ele Acordou Foi Da Ver Oi Gente Que 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 Quero Aí Falou Lá No meio Da Policidade No Missionário A Seca Da Mãe Forte Missionário Acabou Todo Alimento Missionário E Ninguém Tem Recunso As Nossas Crianças Estão Chorando De Volta Ô Missionário Nós Vivemos Aqui Para Você Fazer Alguma Coisa Por Nós Ele Falou Gente Eu Posso Fazer Eu Não Posso Fazer Nada Com Vocês Eu Tenho Ali Uns Pãezinhos Eu Tenho Uns Pãezinhos Virou Para Esposa Dele Vai Lá Pede Espanhinho Lá Que Eu Vou Entregar Para Esquilhinho Aqui Eu Estou Na Mesmo Situação De Vocês Ela Trouxe Espanhinho E Falou Vamos Orar Vamos Faz Uma Oração Senhor Abençoe Esse Alimento Multiplica Abençoe Dava Suga Nossa Necessidade Terminou De orar Pegou Os pãozinhos Partiu Os pedaços Pequenos E saiu Entregando Assim E o povo Tirava Pão Tinha Pão Tirava Pão Tirava Pão Tirava Pão E ele Voltava E Pagava Repartir E foi Repartir Pão Todo Mundo Comeu E a tigela Viu Cheita E o povo Ali naquele dia Várias Pessoas Aceitaram A Cristo Como Salvador Porque viram O milagre Da Multiplicação Dos Pés E a igreja Começou Lá Não estou lembrando direito Qual foi o Estado Mas vocês estão vendo Que maravilha A igreja é As águas Que Saram As águas E nós E ainda está escrito assim E haverá Um dízimo Beijo Porque nós Cederão Nessas águas E Saram As águas O anjo Mediu Mil cômodos E mandou Ezequiel Entrar Ele entrou Mil cômodos Aproximadamente 500 metros As águas Estavam Tanto Dos tornozeiros Ele ficou Para ti Esperando o anjo Medir mais mil Ele não entrou Ele não entrou Mais não Ele ficou paradinho A tia O grego Espiritual Porque eu já Me crente Que eu estava Sem o anjo Medido O anjo Demitido E ele está Que é Medido É Eu quero ser Pastor Um pastor Um pastor Amigo meu Me contou Que quando Um irmão Foi consagrado A diá O irmão Seu Medido Falou Eu sou Ebrevida Me consagrou A diá Eu sou Ebrevida O profeta Ezequiel Não era assim Não O profeta Ezequiel Hoje Mediu mil cômodos Ele entrou As águas Terra Dos cornozeiros E ele ficou paradinho Esperando O anjo Medido Aí o anjo Mediu Mais Ele entrou No pibreio Entrou Ela E o anjo Medido As águas Estavam No joelho Mas ele Ficou paradinho Esperando O anjo Medido O anjo Mediu Mais Ele entrou Aí a sala Já estava Nos donos Mas ele Ficou paradinho Esperando O anjo Medido O anjo Mediu Mais Filho Aí ele Começou A nadar Ele Começou A nadar Ele Viu Que aquele Ribeiro Não podia Atravessar A O Aleluia Aleluia Mas espera O anjo O apóstolo Paulo Trouxe Eu sou Preso Do Senhor Aleluia Aleluia Eu sou Abraçado Eu vou falar Com vocês O meu pai Eu vou falar Com vocês Algo muito importante Quando tudo as coisas eu quis entregar a presidência da Igreja das Santas, a primeira vez eu falei para mim, eu quero sair da missão, e a minha paixão é a minha paixão, e a minha paixão é a minha paixão. Eu vou sair agora e a minha paixão, então o Senhor vai ter misericórdia de mim, o Senhor não deixa eu perder tempo com gente de oração e dos irmãos, o Senhor me leva em pessoas que vai perder. Falei assim quando eu lhe falei, olha o que que eu disse, subi uma serra, ela chama Aldo da Vila, eu subi a serra, cheguei lá em cima, cheguei em uma casa, bate palma, um homem veio abrir uma porta, a hora que eu tinha a Bíblia, ele falou, ó, eu estou vendo a Bíblia em baixo, 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 aqui, não perde tempo comigo, não, porque eu não quero ser um homem, se você for pregar para mim aqui, você vai perder seu tempo, parece que eu tinha escutado o que eu tinha falado, você vai perder tempo comigo, então aqui, não perde tempo comigo, você tem que pregar para um homem, agora que ele ali, você vem com a outra hora, e chega naquela casa, agora não tem ninguém ali não, aquele homem, aquele homem, chama Antônio Jorge, aquele homem muito católico, mas há poucas vezes atrás, ele falou comigo, ele falou, ó, Aldo da Vila, eu lhe dava por 100 anos no dia, aquele ali, aquele que você precisa da vida, e eu falei, de onde eu acho esse homem agora? Porque eu estou com a oportunidade de ter esse tempo, porque eu quero perder tempo comigo, falei, eu não estou querendo perder tempo com um homem, o coração do meu espírito, onde eu acho que ele, ele falou, sei que ele viu onde ele está, e quando pega a lavoura assim, ele diz assim, ó, ó, Antônio Jorge, o Antônio Jorge levantou lá no meio da lavoura, mas não é uma lavoura, ele falou, olha, eu falei, toma, vamos lá, ele falou, não, você não pode ir lá, senão, você tem que esperar ele vir para casa, porque você perde a lavoura, você perde, você não acha que ele não me jogou, custa a chave para vir de casa, falei, não, estou indo lá, eu falei, você vai do peito, estou indo, estou indo, estou indo, eu saí de casa hoje para ele, você está jogando esse tipo de dinheiro, aí ele falou para o policial, estou com dor, eu vou te levar lá no direitário, eu sei que você vai perder ele, falei, então vamos lá, é agora ir, aí fomos para lá, chegamos lá, chegamos lá, o lugar era tão afim, que teve que ficar o homem lá, eu no meio, que voltaria para trás de mim, aí eu cheguei, bom dia, bom dia, ô, senhor Antônio, eu vim aqui, o senhor me dá pelo menos cinco minutos, pode falar o que eu vim fazer? Pode, eu vim trazer para o senhor uma mensagem de Deus, aí, pois não, eu abri a bíblia, vim para ele e comecei a pregar para ele, então eu comecei a pregar para ele, porque eu estou chorando, foi chorando, foi chorando, a minha pregação para ele, o senhor me deu após o que eu fiz, ele estava chorando muito, eu já fiz o abelho lá, ele levantou as duas irmãs, eu quero, eu quero aceitar Jesus, eu vou ser o crente mesmo, aí eu virei para trás para me ver o Altamira, que eu nunca tinha visto dele, virei para o Altamira, o Altamira estava chorando muito bem, ô moço, eu também quero aceitar Jesus, rapaz, eu sou desviado na igreja há muitos anos, eu tive uma igreja, eu quero aceitar Jesus, rapaz, essa é a minha paixão, converteu o Altamira com a família toda, converteu o Antônio Jorge com a família toda, e foi uma crente que fez, aí eu falei para minha esposa, eu falei, eu vou entregar essa igreja para a convenção, colocar aqui o presidente que eles quiserem, mas nós vamos fazer isso, aí falei com ela, no outro dia cedinho, chegou uma senhora, uma idosa lá em casa, vim para trazer ela em São Paulo, para procurar um homem, eu sabia que uma irmã sabia onde estava o homem, mas eu estava com tanta pressa, que eu nem queria chegar lá, fui chegando e falei, a palavra do senhor é minha irmã, ela falou, nosso Deus, João João, você nem imagina quem chegou aqui, João, o pastor Manuel chegou aqui, João, eu falei, oi mãe, eu estou com muita pressa, com muita pressa, me desculpe, me desculpe, eu estou com muita pressa, me fala onde eu acho o irmão Zidane, ela falou, eu sei o que o senhor acha esse, pastor, mas eu falo, antes do senhor fazer uma oração lá na minha cozinha, não, o senhor acha que eu vou perder uma oportunidade que essa? Aí eu abri a porta do carro e saí do pressa assim, entrei na casa dela, na frente dela, tanta pressa que eu quero, entrei na frente dela assim, fui andando, cheguei na minha cozinha, dei um abraço para o irmão João e tal, ela foi chegando atrás de mim, eu falei, vamos orar, vamos orar. Levantei a voz do coração, Deus tomou ela em mistério, foi falando em mistério e começou a falar comigo assim, não se preocupe para agir conforme as suas relações, fique na posição que eu te coloquei, porque aonde eu te coloquei, eu sou contigo, não se preocupe para agir conforme as suas relações, não saia da posição que eu te coloquei, fique aonde eu te coloquei, porque aonde eu te coloquei, eu sou contigo. Aí acabou a presta Toda a gente Aí Deus não aceita Que eu venho pra ver Aí eu fiquei quieto E passou mais ou menos uns oito horas Um dia Estentei a cabeça do outro O meu vice-presidente Estava indo comigo Com a congregação à noite E eu Conversei só eu e ele E a partir de hoje Eu vou te colocar na frente Da igreja de uma maneira Que eu vou só afastar Porque eu vou passar pra você A presidência da igreja E eu quero sair pra missão Tá bom? Você aceita? Ué, mas você é de Deus E você é de Deus Quando voltamos da congregação 22 horas Eu tornei Renovar com ele A mesma conversa Ele falou, tá aqui Tá aqui Mas é segredo Até pra sua esposa Você não fala nada Chegamos em casa Eu não consegui falar com o senhor Eu quero que o senhor escuta Acorda, sentindo O que a minha menina Tem pra falar com o senhor A menina dela Parava 20 Ela passou pra mim E a minha menina E a minha menina E a minha menina Foi assim Pastor Eu soube que a nossa igreja Fechou, pastor Mas o senhor Não era o pastor da igreja Mas não O pastor O senhor tinha entregado Pra hoje E a nossa igreja E a nossa igreja Fechou, pastor Oh, pastor Me entrega A nossa igreja Com a outra Não, pastor Fica, pastor Fica, pastor Continua, pastor Sendo nosso pastor Me entrega Com a outra Não, pastor E a minha menina Foi chorando Foi chorando E eu chorava E eu chorava E eu chorava E eu pedi E eu saio Amém Amém Eu sou preso No senhor E Deus Toma sempre Aqui É na alma Mas é gostoso De paz E pastor Da igreja Tem que ter idade Que dá vontade De a gente Pôr a trouxa Nas costas E sair De um tempo Para agora Sem a porta Não é assim? É E ganha a alma É tudo Os doros Lá em Gasca Eu mandei Para vocês Eu formei Um conjunto Coral De todo o conversivo Cantando no livro Tinha baixo É novo Que coisa Aqui A esposa Do pastor Tem hora Tem hora Que fala É Eu estou Podendo Estou 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 Por causa Da vontade De Deus Só por causa Da obra De Deus Porque a minha Montade É Subir Estou Mas escuta Deus falou assim Aonde eu te coloquei Eu sou contigo Aonde eu Deus é contigo Eu vos E Rei! 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 E já te deu vontade de entrar na caverna? Olha aqui Se você entrar na caverna O anjo vai lá E te dar aquela comida Que você vai caminhar 40 dias 40 minutos Até o é O monte de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Presidente, levanta a bandeira Obreus Levanta a bandeira Eleve a cabeça Nós somos O sacerdote real A nação santa O povo adquirido A geração Eleita Para anunciar-nos As virtudes Para aquele debruçador das trevas Para a sua verdade Para a sua verdade Alguém questionou o Senhor Jesus Acerca do imposto O Senhor falou com um assim ó Vai lá no rio E pesca o peixe Na conta desse peixe Na conta desse peixe Vai ter um destaque Vai ter uma morena de valor Lá que você vai pagar o imposto Por você e por mim Você sabe que o imposto é esse? O imposto da evangelização Do mundo Jesus falou com os discípulos assim Na verdade Vós fareis muito maior obra Do que essa que eu faço Quando ele me convertir Ficava assim Mas será que ela vai operar mais cura Do que a gente me convertir Não, não vai operar mais cura Porque a gente me convertir Mas nós é um milagre Milagre tem que fazer Através de nós Mas é ele que me faz Nós vamos fazer o maior obra Porque o ministério de Jesus Durou três anos Depois do latido E o meu ministério Já está com o quê? Parece que está com quarenta Quarenta anos Por isso que ele falou Vós fareis muito maior obra Porque essa que eu faço Jesus falou com os discípulos Vai e peça o peixe Na boca do peixe vai ter um destaque Gente, tem tanto peixe que eu vi Ele foi e pescou Veio o peixe Como está trabalhando Levou para Jesus Jesus falou Paga o imposto Para você e comigo Paga uma das coisas Paga uma das coisas Esse imposto tem que ser pago A evangelização do homem E o estádio Está na boca do peixe Está na boca Jesus falou Não presteis Não preocupeis Confia a tempo E deixe falar Porque O Espírito Santo Te dará a palavra Deixa o que ele fala E pegou A gente Quando chega Quando a gente chega Um senhor vai entrar junto Uma mulher que bateu a janela na minha cara Foi só bater uma dor E ela insistiu por mim Estou falando ela Vamos chegar Eu falei Não Eu estava muito chateado Porque ela bateu a janela na minha cara E saiu até a coelha na sua janela Janela não, a porta Saiu até a coelha na casa Eu falei Por isso Ele desaforou Agora eu fiz mais ela Eu peguei o braço Fui passar em frente à casa dela Ela estava lá em interior Fui a cara Pelo apanhado Era o senhor Madrela Eu continuei ali Sou Madrela Continuei Oh, sou Madrela Aí eu falei Bom dia Ela Bom dia Sou Madrela Vamos chegar um pouquinho Falei Não, senhor Eu tenho que fazer uma pesquisa ali na frente Eu tenho muita coisa Oh, sou Madrela Chega pelo menos um pouquinho Falei Não, senhor Eu preciso de ali Aí ela falou assim Oh, sou Madrela Chega pelo menos um pouco, senhor Agora Aí eu Cai a ficha Aí Foi um mistério Aí cheguei Entrei na casa dela Consuma A tua Com uma dor E a vida Falei A senhora Já manda a Bíblia O que você diz Faz quando tem um enfermo Em sua casa Ela Não Falei Cadê a Bíblia Da cidade Aí a moça Que era Correndo lá A moça Vim Falei Vê aí Moça Vê aí Está alguém Entre vós Aflito Ó Está alguém Contente Dante louvor Para Deus Estalve Enferno Chama Os presbíteros Da igreja Orem Sobre ele Ungido Com azeite Em nome do senhor E a oração Da fé Salvará o rei O senhor Lhe levantará Aí a dona Isabel Estava chorando Virou para mim Chorando Deus Senhor Madara Depois que o senhor Entrou aqui Senhor Madara Estou sentindo Uma alegria Muito grande Eu falei Dã Isabel Isso é porque Quando eu entrei Aqui O anjo Do senhor Me trouxe Jesus Vai curar A senhora Agora Agora Oramos E ela De um povo Muito alegre Li a mim Preguei Fiz a mim Ela me convidou Para votar É bom Não aceitou Jesus Não me convidou Para votar Então A igreja É A água Que saca as águas A igreja Tem o poder De desfazer Todos os laços Traiçoeiros Do diário Eu vou até aqui Olha Eu não vou A minha A água Não aceitou Não aceitou A água Não aceitou Eles vão me Falando Diretor Olha só O meu telefone Chamou Meia noite Eu levantei Bando de som Alô Do outro lado Falou assim Pastor O senhor Não me conhece Não é Que conheço Mas a minha Vó É ovelha Do senhor Eu estou Lidando Do senhor Pastor Pelo seguinte O meu pai Tem que fazer De novo A água Tem que fazer E aí Estava Doido Meu pai Está aqui Nos Estados Unidos Sofreu No AVC Está vivo Só na máquina O médico Reuliu Os filhos Pediu Para desligar A máquina Porque o meu pai Não tem condição Mais de vida Eu falei Para ele Não doutor Deixa o meu pai Mais um pouco Respirando Na máquina É que eu pago Para ver O meu pai Respirando Mas chegou O pastor Gavi Aqui O pastor Gavi Chegou Fez uma oração E falou Comigo assim Irmão Júnior O seu pai Sofreu Um AVC Esse AVC Por causa De uma feitiçaria Que fizeram Para ele No Brasil E a feitiçaria Está enterrada No meio Dos coqueiros Na fazenda Mas Deus Me falou Aqui agora Que se você Conseguiu Um pastor Que vai Lá nessa fazenda E faz Uma oração Lá nessa fazenda A feitiçaria Vai ser Desfeita E o seu pai Vai levantar Aqui Aí ele falou Para o meu filho Pastor O senhor Vai lá Para mim Falei Vou Vou lá Ele falou É lá perto Aqui no barco A minha avó Leva o senhor Lá Porque ela conhece Aí eu chamei A minha esposa Chamei A irmã e a irmã E da minha casa Lá Deu sempre Cheguei Tinha uma casa Abandonada Nos coqueiros Eu olhei Onde estava Nos coqueiros E tinha uma casa Abandonada Lá A minha esposa E a irmã Foi lá Conversar Um pouco Com a esposa Do baqueiro Eu ganhei Um baqueiro E falei Tem alguém morando Naquela casa Ele falou Não Tem muitos anos Que aquela casa Está na casa Aí ele foi Para lá Vejando um barco E eu fui lá Naquela casa Andrei Compo Compo Para onde Suja Mas eu achei Um pedaço Do baqueiro Eu forrei O chão Ajoelhei E a minha oração Foi testemunha Eu falei assim Senhor Jesus Se for verdade Que os oselitos Sofreu o AVC Lá nos Estados Unidos Por causa De uma feitiçaria Que está enterrada No meio Desses orelitos Aqui Eu estou aqui Agora Para desfazer Essa feitiçaria No seu nome E como prova Que é verdade Eu quero Que o sozalito Levanta-me lá Ganha a alma E volta Para a casa E falei Três vezes assim No nome De Jesus Eu desfaço Essa obra De feitiçaria Agora Em nome De Jesus Seja Desfeita Essa feitiçaria Falei Três vezes E falei Senhor Confira Eu te vejo Em nome de Jesus Amém Saí Cheguei lá E uma menina Estava saindo Para minha esposa Ela falou Pastor Estamos à sua disposição Nós vamos orar Nós vamos orar Ela chamou Falei já Vamos orar Entramos no carro E fomos embora Quando foi daí Uns 15 dias Ele me ligou Ô pastor Eu juro Estou ligado Para o Senhor Para o Senhor Que meu Pai Já me ligou A alta Que você veio E já está Indo para o apartamento Amém Quando foi daí Mais uns 10 Ou 15 dias Ele me ligou Pastor Mané Estou ligando Para o Senhor Para falar Para o Senhor Que o meu Pai Já sentou Jesus Como Salvador Entrou Na minha casa Aqui agora E está Brincando Com os netinhos Está muito Escuta aqui Esse mundo Tenebroso Infectado Com tanta obra Do diabo Esse mundo Nessa poder Tanta Precisa De nós É nós A terceira Parte Da igreja Quase na hora Do arrebatamento Com uma missão Tão atrasada Do colégio Estrela Missão Atrasada O arrebatamento Chega A única Profecia Da Bíblia Que termina Com o arrebatamento Da igreja Termina Com a volta Do Senhor É a profecia Do tsunami Lucas 21 Versículo 25 Jesus falou Haverá Sinales Do sol Na luz E nas estrelas E na terra Angústia Das nações Em perplexidade Pelo Bramito Do mar E das formas Homens Desvaiando De terror Na expectação Das coisas Que sobreviverão A vida Por quanto As potências Do céu Estão abaladas E então Verão vir Nas nuvens Do céu O filho do homem Com poder E grande glória Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Fiquem em pé Está chegando a hora Cristo não demora Ele vai orar Sua vida é certa Oh irmão Desperta Para não Ficar Está chegando a hora Cristo não demora Ele vai voltar Sua vida é certa Amor e amor E volta Esperta Glória E a mão Nós Santo e eterno Santo e eterno Deus Renova as nossas forças Renova as forças Desses homens Renova as forças Nos desprezidentes Renata Senhoras Vossas forças Multiplica Nossa fé Nós queremos Seguir em avante E triunfante O reino Em demanda E demora Senhoras Senhoras Renova as forças Dessas mulheres Esposa Senhoras Renova as forças Repita O reino Respirar Na saúde A saúde Nos니까 E nos leva A realizar Toda hora Que o Senhor Néve Que nós Deus Quero 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 Amém. 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 Onde a irmã Dora Camina vai estar ministrando a Palavra de Deus para as irmãs no período da tarde. E nós vamos estar aqui como usureiro para nós tratar de assunto para o montamento da obra de Deus e do nosso ministério. É assunto administrativo da nossa igreja. Então nós vamos neste momento orar, agradecer a Deus, pelo período que nós temos passado. E eu encerrar aqui todos nós no refeitório da igreja, onde vai estar servindo o almoço neste momento. Vamos secar de pé, vamos orar, vou agradecer também a esposa, a nossa reunião, que veio nos ajudar a esta pessoa em nome de Jesus. Quero neste momento estar pedido o presbítero irmão Isaías Arrubira para estar a nossa instalação, para encerrar aqui a nossa reunião. A graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo. O apoio de Deus E apoio do Espírito Santo Esteja com todos nós Que o bendiga Amém Deus abençoe Em nome de Jesus Amém